Oi galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não aparecia por aqui, não é mesmo? Quero aproveitar aqui já essa live que a gente vai fazer a transferência da imagem do papel de arroz, uma coisa incrível, porque tem muita gente que fala assim, ah não gosto do sabor do papel de arroz, não quero usar papel arroz no bolo, então nesse bolo nós vamos fazer lateral com papel arroz e em cima sem o papel que é a técnica que eu vou ensinar. Já de antemão, quero aí agradecer toda a galera que esteve com a gente aí nessa semana que passou em São Paulo, Casa do Confeiteiro em Campinas, um beijo pra todo mundo, Dijos Doces de Sorocaba, Eliesbe, galera lá nos atendeu com tanto carinho, Atacadão de Embalagem de Carapicuí, Batalita e família toda lá, uns amores, Nena Quintas, em Taboão da Serra, a primeira vez que a gente foi lá, foi sensacional e fechando claro com chave de ouro em São Paulo, na Lapa Doces, então foi uma semana maravilhosa, um beijo, meu carinho e muito obrigada aí pra todos vocês que estiveram com a gente durante essa semana. Bom, nós vamos começar então a fazer aqui o nosso bolo, eu já treinei o bolo aqui, vou virar ele aqui na nossa bandeja, vamos lá, ó, bolo verdadeiro, sabor, sensação, Elie, esse bolo aqui, sensação, Paulo, ó lá, deixa eu tirar aqui, enquanto o pessoal vai chegando na nossa live, eu vou falar pra vocês aí, eu vou passar aqui o chantilly nesse nosso bolo, olha aí o recheio, que sensacional, o recheio de mousse de chocolate e o recheio de creme de natas com morango, maravilha, e a gente vai começar então passando o chantilly aqui no nosso bolo, do jeito comum, é assim mesmo que a gente começa a fazer, e depois tem aí o jeito todo especial, que é uma calda, que a gente vai fazer pra usar a transferência do papel a rosto, então ó, começando aqui na parte de cima, lembrando que eu uso sempre o chantilly o Lala Gold, da caixinha amarelinha, tá? Então vamos alisando aqui, e depois vamos alisando a lateral do nosso bolo, sempre pedacinho por pedacinho, pra que não tenha nenhum problema da gente carregar aqui sujeira, né? Pro nosso bolo. Meire, a Meire tá de volta, graças a Deus, cheia de saúde aqui com a gente, quero saber se o pessoal já tá chegando na nossa live, Meire. Tá, Paula, tem muitas pessoas aqui com a gente já. Maravilha, então enquanto isso eu vou passando aqui. Ó o pessoal do Banzé. Ó, que legal. Ó, muitas pessoas estavam falando que estavam com saudade dos seus vídeos. Saudade das minhas lives? Isso, que trabalhei muito com as suas lives. Eu também tava com saudade, mas o que acontece é que por esses dias, a gente teve a semana de cursos aqui, né Meire? Depois, já em seguida, terminou a semana, eu fui pra semana lá de São Paulo, infelizmente a gente não conseguiu fazer mais lives, mas agora vamos ver aí se a gente já volta ao normal, né? Qual o tamanho dessa forma e quantos quilos esse bolo? Essa forma tem 25 centímetros de diâmetro, e aqui depois de pronto, esse bolo vai ficar com mais ou menos 4 quilos, tá? Então, vamos aqui. E eu quero falar agora pra vocês uma coisa, que hoje tem sorteio? Tem sorteio. Pra quem compartilhar a live, além de aprender essa técnica super legal aí, da transferência do papel de arroz, que vai ficar aí no seu Facebook, você ainda vai concorrer a prêmios, vai concorrer, dois serão premiados, tá? Com vários produtos da nossa loja paulamelo.com. Então, pra concorrer, é só compartilhar. Lembrando que quanto mais você compartilhar, mais chance você vai ter de ganhar. Vamos lá, compartilhando aí, pra ganhar prêmios. Os prêmios, lembrando que são todos por nossa conta, inclusive o frete, tá? Vai chegar na tua casa sem custo nenhum. Opa, ó. A Andréia colocou assim, que ela amou a interação com o Messenger, avisando o live. Ah, que legal. Olha só, a Andréia está no nosso live, através do nosso novo sistema, né? Que avisou aí, porque mesmo que a gente comunique, a live vai ser duas e meia, a correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo. Então, nós estamos mandando neste momento, pra todo mundo que se cadastrou lá, uma mensaginha, lembrando da live, né? Olha que legal. A Grazi também disse que adorou ser avisada. Olha lá, olha só que bacana. Do mesmo jeito que vocês foram avisados dessa live, vocês serão avisados de todas as nossas lives, serão avisados quando tiver curso, vão ser avisados quando tiver promoção na loja. Então, é muito legal, tá bom? Pessoal de Sorriso, Mato Grosso pediu pra você mandar um beijo. Sorriso, gente, eu amo essa cidade. Sabia que eu já dei aula aí no colégio das irmãs, no Sorriso? Dei aula de matemática aí. Isso aí. Seu pai está na área. Oi, pai! Já veio, já trabalhou, meu pai, minha mãe, agora estão trabalhando em casa, né? Porque não param aqueles dois. Olha lá, vamos deixar... Alexandre Lopes. Oi, Alexandre, tudo bem, querido? Alexandre Lopes me levou um mimo, lá na feira, na Fipan, uma orquídeazinha, bem bonitinha. Ela falou que vai estar no Expo. Isso aí. Falando em Expo, ó, já passei o chantilly aqui. Falando em Expo, eu vou aproveitar aqui e falar a minha agenda. Vamos ver. Dias 2, 3 e 4 de setembro, domingo, segunda e terça agora. Nós estamos em São Paulo, no centro de convenções Frey Caneca, lá no Shopping Frey Caneca, com a Cake Design Expo, é uma das maiores feiras que tem em São Paulo, da parte de Cake Design, de chocolate, uma feira maravilhosa. Nós teremos stand lá e eu espero por vocês. Dia 6 de setembro, anota aí na agenda, galera de São José dos Campos e região, toda a região ali do Taubaté, ali de São José dos Campos, na Grazi Bolos. Anotem o telefone para o curso. Lá o DDD é 12, 9, 9, 7, 17, 13, 10. E no dia 11 de setembro, eu vou até Goiânia, na Cristal Cursos. É isso aí, o pessoal de Goiânia sempre pedindo, agora deu certo. Dia 11 de setembro, o número lá para fazer a inscrição é 62, 39, 33, 16, 26. Combinado? Maravilha! Vamos voltar então aqui para a nossa live agora. nós já fizemos a parte de passar o chantilly no nosso bolo e agora vocês vão anotar o tão esperado, a cobertura que vai fazer a transferência da imagem, tá? Eu vou pegar uma panelinha aqui. Olha, tem muita gente agradecendo por ter avisado, que diz que alguma amiga colocou assim, que ela estava lá faxinando a casa e ouviu o sininho, que a live estava sendo avisada. Tinha que conversar. Eu tenho muita gente falando obrigado. Que legal! Que legal, gente! A gente fica feliz, a gente está sempre tentando aí fazer coisas para ficar mais fácil para vocês, para vocês estarem pertinho da gente e para que vocês sempre aprendam mais e mais, porque a gente aqui nesse mundo nunca vai saber tudo, a gente está sempre pronto para aprender. E agora, papel e caneta na mão ou compartilha a live, que quem compartilhar, a hora que vocês desligarem a live, vai aparecer a receita dessa cauda. Essa é a cauda que vai fazer a transferência da imagem. Anotem aí, então. Vocês vão precisar para essa cauda 150 ml de água, 7 colheres de sopa, colher rasa de açúcar refinado, está aqui. 4 colheres de gelatina sem sabor e color. Essas 4 colheres correspondem a 2 sachezinhos quando a gente compra no mercado. 2 sachezinhos daquele que vem grudadinho, da 4 colheres certinho. E vamos precisar de 2 colheres de sopa também, de corante em gel branco. Vamos, então, preparar isso daí. As 150 ml de água que nós temos, ela vai servir para dissolver o açúcar e para hidratar a gelatina. Então, eu tenho que dividir um pouquinho para cada. Lembrando que essa gelatina tem que estar bem hidratadinha, sem nenhum grupo, para depois não ficar feio aqui no nosso bolo. Então, vamos lá para a panela. Vem cá, amor. Aqui na panela eu vou colocar mais ou menos uns 60 ml da água que eu tenho só para dissolver o meu açúcar. Então, eu vou pôr o açúcar aqui. A gente já dá uma misturadinha aqui antes de ligar o fogo. E liga o fogo. Essa caldinha só vai ferver até dissolver o açúcar. Dissolver o açúcar, nós já vamos desligar. Enquanto vai fervendo aqui, a gente vai hidratar a nossa gelatina. Então, eu peguei aqui uma vasilha maior, porque é bastante gelatina. Coloco a água aqui na minha vasilha. E agora nós vamos, com muito cuidado, jogar e excluir a nossa gelatina em colo. Para quem chegou agora, nós estamos fazendo aqui a transferência da imagem do papel arroz para o bolo. Nós vamos tirar o papel depois. E quem quiser concorrer a prêmios, o que faz, amor? Agora você não pode? Ai, deu uma coceira aqui. Gente, quem quiser concorrer a prêmios, é só compartilhar. Compartilhou? Já vai concorrer. Os prêmios são da nossa loja virtual e chega na tua casa sem custo nenhum. Tá bom? Quanto mais compartilhar, mais chances tem de ganhar. Maravilha. Nós vamos hidratar a gelatina agora e eu vou dar uma dica para vocês. Coloquem essa gelatina com muito carinho em cima da água, porque se você despejar de uma vez, ela vira uma pelota e ela não vai ficar lisinha. Não pode ficar aqueles grunhinhos. Então, olha só quanto a gente hidrata a gelatina. Coloca a água e vem assim com bastante cuidadinho, jogando. Aí, tá vendo? Ela vai hidratando aqui, devagarzinho. Paula, sabe quem está assistindo a gente? Quem? A Rê, lá de Pauliceia. Que legal! Falando isso, agora mesmo eu olhei ali na agenda e falei assim, meu Deus, cadê o curso para a Renata? A gente precisa ir lá para aquela beira do Rio, não é, Mê? Ai, Paula, é mesmo, né? Renata, faz favor de depois da live chamar a gente aqui e marcar um curso aí, por favor. Estamos necessitando. Ô, Rê, a gente leva a meira ou não leva? Ai, leva, por favor, Rê. A gente esperou passar o frio, né, Mery? Porque no frio a gente não dava para ir. Agora tem que esperar mais um pouquinho para mim me recuperar, Paula viajar, e aí a gente está pronta para ir aí para você no curso. Ah, e aí na beira do Rio. Ô, Paula, a Ana, Melo, também tirou um tempinho para estar aqui assistindo a gente. Ó, minha mãezinha linda. Paula, o pessoal que... Minha sogra do coração. É a sogra que você mais ama, né? É a sogra que eu mais amo, né? O pessoal disse que está com o coração palpitando, Paula, esperando a sua aula que você vai dar agora na outra semana. Que legal, gente. Fico muito feliz aí. Ó, vamos hidratando devagarzinho aqui. E aqui a água está fervendo, ó. Mostra aqui, amor. Como que tem que ficar para não poder passar do ponto isso daí. Teve alguém do Rio de Janeiro, acho que é, Paula, que falou assim, te agradecendo, que foi um brinde que você ganhou, que ela ganhou. Olha lá, ó. Junto de aguentar o seu. Ah, que legal. Será que foi em alguma live? Pode ser que seja, né? Eu acho que sim. Ela só está agradecendo. Eu só vi que ela era do Rio de Janeiro. Faz tempo já que ela colocou aqui. E agradecendo que ganhou o seu jogo de avental. E ela amou. Amor, alguém perguntou se essa água aí que você está colocando gelatina, se você for ver ela. Não, é uma água em temperatura ambiente. Normalzinha, que eu estou hidratando a gelatina. Olha lá. Está hidratando tudo. Deixa eu falar mais uma coisa aqui para vocês. Ó, aqui já dissolveu o açúcar. Nós já podemos desligar. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês, gente. Todo mundo pediu. Eu sei que todo mundo quer fazer um curso, quer se especializar. Vem aí os cursos online Paula Mello. Preparado tudo com muito carinho. Vai chegar aí a todo o Brasil, no mundo inteiro. Vocês vão ficar impressionados com o que nós estamos preparando para vocês. Então, aguardem que está chegando o curso. Já que você não pode vir aqui ou não pode ir em um curso presencial, eu vou dentro da sua casa com os cursos online. Vai ser muito legal. Vamos terminar de hidratar aqui esse restinho. Maravilha. Amor, eu quero que você mostre como que ficou fininha essa calda aqui. É rapidinho mesmo, tá? Ela somente derrete o açúcar e já está pronto para o uso. Não tem mais que fazer nada, ó. Maravilha. Coloquei toda a gelatina aqui. O que nós vamos fazer? Levar agora para dissolver ela no micro-ondas por 15 segundos. Lembrando que gelatina não pode ferver, tá? Então, vamos levar aqui no micro rapidinho. O mais bonito é a conclusão desse trabalho. É incrível. Eu quero todo mundo fazer depois que a gente vai tirar o papel e jogar fora. Vocês vão ver. O Paulo, que nem teve um comentário de uma amiga aqui que compartilhar é dom de Deus. Isso daí você aprende e passa para os outros. Exatamente. E ainda, além de compartilhar, ainda ganha brinde, né, Paula? Ainda ganha presente. A senhora que a Paula é presente. Olha a Kelly Marques que graças a Deus os cursos online nem acredito que vamos poder crescer os cursos. Linda. A Kelly Marques é uma querida. Eu estive com ela, se eu não me engano, em Ribeirão Preto. Confirma se é isso, Kelly. Para mim, eu acho que é essa. Pode ser que tenha outra, né, que Kelly Marques não é esse nome tão incomum, mas se eu não me engano, é ela. A Paula, a pessoa perguntou, a Tânia perguntou assim, a água hidratada, a gelatina é fria ou quente? Fria, água da torneira, temperatura ambiente, normal. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa calda que eu derreti e vou jogar aqui na caldinha de açúcar, mas eu passo pela peneira só para ter garantia de não ficar nenhum gruminho, que fique bem lisinho isso aqui. Misturo aqui e como isso aqui vai ser onde vai fazer a transferência, agora nós vamos precisar colocar o corante branco para fazer o fundo, né, desse meu trabalho. Olha, vê esse melo, só que tem olho só. Está fechadinho aqui. Paula, como é que é esse trabalho mesmo que você está fazendo aí que você vai fazer no seu bolo? Eu vou fazer a transferência da imagem para o chantilly sem ficar papel arroz no bolo na parte de cima. Olha lá, só mostrar aqui. Está vendo como que fica? Uma caldinha branquinha, né, que a gente dissolve aqui. O Paula, eu já não sei o nome dela mais, mas é uma pernilocinha. Como é que ela consegue para ser avisada porque ela também quer ser avisada dos seus lives, como as outras meninas foram? Vou dar uma dica para vocês. Percebam que hoje a nossa live está sendo feita não do meu perfil Paula Mello, mas do Paula Mello Cake Designer que é a nossa página. Nós vamos agora direcionar tudo para a página porque na página fica mais fácil da gente conseguir mandar essas informações que no perfil não tem como fazer. Primeiro passo, curta a nossa página. Segundo passo, entra lá na nossa página que é o Paula Mello Cake Designer e entra lá num post em que eu estou sorteando a bateria participa desse post que vai ser sorteada essa batedeira ao vivo no dia 18 de setembro e quando você participar desse post as meninas estão salvando todas as pessoas que estão participando nesse post para poder enviar. Entenderam? Depois da live então vocês vão fazer isso daí. Olha aqui, gente. A caldinha está aqui. Já está pronta. Mas agora ela precisa esfriar porque se eu jogar essa calda aqui do jeito que está em cima do bolo o que vai acontecer? O chantilly vai derreter a caldinha vai vazar não vai dar certo. Então nós vamos colocar ali enquanto eu vou pôr o papel arroz na lateral eu vou pôr essa calda aqui para esfriar um pouquinho. amor, a Kelly confirmou que era ela sim lá em Ribeirão Preto. Ah, olha só que legal. Estou boa ainda das memórias, né Kelly? Kelly é uma querida. Ela mora, se eu não me engano, perto de Barretos e aí ela foi lá passando por umas dificuldades mas ela amou o curso foi muito legal. Eu lembro sim da Kelly. Paula, por aqui, ó. Está dentro aqui do potinho só para dar uma esfriadinha enquanto a gente vai fazendo aqui agora. Esse live ele vai para o YouTube depois, Paula? Vai para o YouTube também. Claro que uma amiga aqui perguntando que vai ajudar ela a trabalhar e ele queria assistir depois. Sim, terminando a live já vai para o YouTube. Se inscrevam no meu canal, gente. Paula Mello Cake Designer porque sempre que você se inscreve aí o sininho toca quando chega a vídeo novo lá, tá? Então nós vamos agora fazer aqui a lateral do bolo. Lembrando que essa transferência de imagem, por enquanto nós vamos aprender só para a parte de cima. Na parte da lateral nós vamos usar aqui um papel normal, tá? Olha lá as coisas lá. Olha que legal. Olha lá, ó. Que bacana. Então vamos cortar aqui. Cortar o meio. Aí vamos falar agora sobre a nossa cauda que a gente tem que fazer a transferência. essa cauda ela não pode estar muito quente também não pode estar fria demais porque como ela é gelatina se ela ficar muito fria ela vai criar uma película dura e não vai ficar legal aqui no nosso bolo. Então lembrando tem que estar de morna para fria, tá? Outra dúvida tem mais dúvida? Meire, se você for me falando aí vai ficar mais fácil para eu ir orientando ela. Pense em pau o pessoal quer saber o porquê da gelatina nesse... Porque é exatamente a gelatina que tem a propriedade de espelhar a imagem. Por isso que a gente coloca a gelatina nessa cauda. Porque se eu colocar o papel arroz aqui e tirar não vai estampar a imagem nenhuma. É a gelatina que tem a propriedade de segurar a figura ali depois. Paula, tem uma pessoa aqui que pelo nome assim eu vi é uma prima minha lá de Sinope sua. Nossa! Lá de Sinope aquela que você já falou dela. Exatamente, amiga. Ela está perguntando assim se nesses cursos online seu vai ter curso de bico. Vai, vai ter curso de bico. Lembrando que todos os cursos ainda vão ter certificado. Nossa, gente está ficando tão lindo que nós aqui estamos com a equipe que está desenvolvendo uma equipe mega profissional que veio de Curitiba com apoio em São Paulo. Então nós procuramos os melhores profissionais para poder atendê-los e vai... Está incrível, não está, Meire? Nossa! Eu mostrei com a Meire ontem já uma prévia de como está ficando assim é de arrepiar. É incrível. Amor, o pessoal está perguntando qual gelatina você está usando. É a Incolor, né? Incolor. Gelatina Incolor normal desse pacotinho que a gente compra no mercado mesmo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como que está porque ele não pode esfriar demais, né? Olha, na live depois vai ter a receita certinha. A receita vai estar certinha. Quem compartilhou já vai depois ficar sabendo, tá? Então vamos lá. E quem não tem micro-ondas para dissolver a gelatina? Banho Maria. Banho Maria, exatamente. Olha o marido! Arrasou! Também essa semana ele ganhou certificado lá de dar cursos comigo. Certificado de marido lavador de louças. Gente, nunca lavei tanta louça na minha vida. Mas foi lindo, né amor? É muito gostoso, é muito gratificante. Os alunos são muito legais. É sensacional. Cada lugar que a gente vai tem uma história diferente. Muito bacana. Mas a gente tem que valorizar muito isso, né Paula? Que muitos queriam estar do seu lado lá lá por louça, né Paula? Muitos, exatamente. Mas a gente tem que ficar orgulhoso disso. Continuando agora, olha só. Na hora que nós formos fazer a transferência da imagem aqui, antes de colocar a calda, é preciso que a gente tenha feito o acabamento de chantilly aqui no bolo. Tá? Toda essa lateral precisa ter o acabamento de chantilly. Eu vou falar pra vocês por quê. Pra fazer uma contenção pra aquela calda. Senão a calda vai derramar. E ela tem que ficar só aqui em cima direitinho. Eu vou inclusive ligar o ar agora, porque vai ajudar aqui na gelatina. A gente tá comprando. Amor, a Kelly perguntou se dá pra fazer com qualquer marca de gelatina. qualquer marca de gelatina, Kelly, não tem problema, tá? Desde que seja em color, né? Desde que seja em color, exatamente. Ó, Portugal tá nos assistindo. A Ega falou aqui que não conhecia o corante branco, Paulo. E é legal sobre o corante branco porque é pra eu mesmo quando eu ia comprar corante dos fornecedores eu falava assim pra que corante branco, né? Se o chantilly já é tão branco, né? É que nós que trabalhamos com o chantilly a gente não tem necessidade do uso do corante branco. Porém, quem trabalha com pasta americana já usa o corante branco porque ele serve pra como que a gente vai falar pra deixar a pasta ainda mais branca, né? Então daí as pessoas usam o corante branco. Ô, Paula, como que a pessoa aprende a acessar no YouTube? O que que ela tem que procurar? Qual o nome que ela tem que procurar lá no YouTube? Paula Mello. O outro Paula Mello lá já vai aparecer de primeira. Vamos aqui fazer agora o acabamento na lateral pra gente poder jogar aquela caldinha ali que tá quase no ponto. E a Maria perguntou assim Paula, se ela compartilhar ela consegue ver depois? Consegue ver depois. Além de concorrer, né Paula? Exatamente, que é o melhor, né? A pessoa tá lá em casa de boa daqui a pouco chega o carqueiro lá com um presente da Paula Mello pra eles. A Adriana Diniz tá perguntando se qualquer papel de arroz tá fazendo a transferência. Adriana, qualquer papel de arroz dá pra fazer a transferência sim. Porém, dê preferências pro papel arroz de boa qualidade. Nós trabalhamos na nossa loja virtual lojapaulamero.com com papel de arroz grosso, ó. É perceptível. Com esse papel arroz você consegue fazer qualquer trabalho sem ter nenhuma dor de cabeça, tá? Vamos aqui então, gente, fazer a lateral. Vamos mais uma coisa, amor. Alguém perguntou se essa calda morna não derrete chantilly. Por isso ela tem que ficar mais fria. Se a gente jogar morna ela tá ali, ó. Inclusive ela tá aqui dentro da água pra ela ir esfriando, ó. Paula, antes de você desligar o fogo tá morna ainda. Qual tem que ver a medida que ela tem que ir mais ou menos? Ficar essa calda antes de desligar o fogo? Tá frio? não, é só derreter o açúcar. desliga. Não tem o segredo, é. Derreteu, já desliga. Então agora eu vou fazer aqui um acabamento na lateral bem feitinho pra não deixar vazar um ia pra fora e um ia pra dentro. Isso, pra não vazar depois a minha caldinha que eu vou colocar. A amiga falou assim, Paula, que ela amou essa panela, essa panela de paula mel, né? Panela roxa? Exatamente. Eu fui comprar uma pink, na verdade, né, Meire? Mas não tinha, a gente comprou roxa. Quando você colocou o colhante na calda, você colocou o vidro todo? Não, coloquei duas colheres, porque ali só tinha duas colheres, já era um colhante que já estava usado várias vezes, né? Alguém perguntou o nome desse papel da lateral, é Poá. Poá, exatamente. E falar em papel de arroz, vamos fazer propaganda da nossa loja virtual que tá linda, né, amor? Cheio de coisa, lojapaulamelos.com e hoje, com exclusividade devido à live, eu lancei os kits que vocês tanto queriam, porque tem gente que começa agora na confeitaria, fala assim, o que eu preciso pra começar? Tem lá agora, kit com forma, bico, corante, tem um kit só de bicos, tem um kit com bico, bailarina, tem de tudo lá pra vocês, e todos os kits estão com 15% de desconto hoje, depois da live vocês entram lá, tá? lojapaulamelos.com Então, olha só, já está aqui semi-decorado o meu bolo, né? Vamos ver aqui. Eu só tô perguntando que bico que é esse? Esse é o bico sempre... Um M? Um M da Wilton. Um M da Wilton, exatamente. O Paulo, se você quisesse fazer transferência desse que você vai fazer aqui em cima agora, na lateral, o que você tem como fazer? A princípio, nós estamos testando, porque o problema é que a calda que precisa pra fazer a transferência, ela escove, né, meio? Aí não dá certo. Entendeu? Então, a gente ainda está em teste pra transferência na lateral. A Kelly Marques falou que está ansiosa pra ver se a nova técnica não está aguentando. Vamos ver aqui como que está testando. Já está ficando de morno pra frio. Nós vamos agora colocar... Paulo, tem bastante pessoas no Rio de Janeiro aqui falando de você pra ser no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Outubro, eu estou no Rio de Janeiro, gente. Tem a feira lá da Sossouza. Inclusive, as inscrições já estão abertas, né? Pra vocês virem lá com a gente. Ó, atenção agora. Vamos jogar a caldinha aqui em cima com bastante cuidado. Sem jogar num lugar só, porque senão ela acaba furando ali o chantilly. Ó lá. Tem que ficar por todo lugar essa calda. Mais um pouquinho aqui. Opa, eu só fico bem gostaria de escrever a batalha dos confeiteiros. Ah, que legal. Ó lá, gente, ó. eu não vi nenhum profissional que sabia fazer essa técnica aqui até hoje e ensinar. As pessoas têm medo de ensinar, né? Mas a gente quando distribui sabe que é tão gostoso. Ó, vou deixar agora isso daqui dar uma secadinha. Enquanto isso, eu vou vir aqui com palitinho onde ficou aqui uns furinhos muito, umas bolinhas. eu vou tirar aqui. Ó lá. Cuidado pra não... O que eu vou falar? Voltou? Não, esse pessoal ainda não está me engano. Voltou. Gente, é só um teste, tá? Não se estranhe. o pessoal está voltando aqui, amor. Amei. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, é... Caiu, a gente não sabe porquê, mas caiu. Tô esperando agora o pessoal voltar porque tava bem na hora de mostrar como que vai fazer a transferência. Então, pra você que tá voltando agora ou pra você que entrou agora, nós estamos fazendo a transferência da imagem para o nosso bolo. Nós já colocamos a calda, olha aqui, ó. A caldinha tava aqui. pra essa calda nós colocamos aqui na receita sete colheres de açúcar, 150ml de água, quatro colheres de gelatina incolor e duas colheres de corante branco. Solvemos tudo como está na live anterior que depois eu vou postar as duas lives no YouTube e a gente esfriou e colocou aqui em cima do bolo. Tinha gente perguntando se precisava colocar toda a calda aqui. Na verdade, precisa colocar a quantidade que cobre a superfície só, tá? Tio Arildo tá assistindo, acredita? Tá tranquilo aí? Tá tranquilo, o pessoal quase morreu do coração. Começou outra. Tio Arildo tá na área. Tio Arildo? É. Tudo bem? Vem cá, Andressa. O Bento voltou. Já tá normal, Andressa, tá em outra live agora. Encrevou aquela ela está na nova. Ela acabou. Então tem que atualizar a página, né? Tem que atualizar a página e entrar na live nova. Vamos ver se o pessoal já tá voltando aqui. Quantas pessoas tem? 500. 500. Eu vou esperar mais um pouquinho. Só falta 2.500 pessoas. Tio 3.000 na live. Que pena, né, gente? Mas eu vou falar enquanto isso a minha agenda. Pode ser, amor? Vamos lá. Pessoal, tá aqui. Nossa, eu pensei que tinha colocado papel sem nós. Imagina, não coloquei. Tá aqui tranquilo. Como nós terminamos a hora que travou. Enquanto isso, vamos lá para a nossa agenda do mês de setembro. De 2 a 4 de setembro, Cake Design Expo no Centro de Convenções Frey Caneca. Eu espero você que de São Paulo online, gente, não falte. É maravilhoso. A gente tem estante. Vou levar papel de arroz tudo para vocês. 6 de setembro, São José dos Campos, Grazi Bolos. Eu vou estar lá. DVD é 12, 9, 9, 7, 17, 13, 10. 11 de setembro, Cristal Cursos em Goiânia, DVD 62, 3933, 1626. Será que eu vou estar com você nesses cursos? Claro. Alguns. Para alguns, sim. Nessa feira de São Paulo agora você tem uma novidade, não tem? Que você vai levar? O que eu vou levar? Eu. Ah, você não é mais novidade. Você já... Os bicos vão. Os bicos? Nós teremos bicos para vender lá. Muito bem. Agrado, Miriel. Gente, olha só. Pessoal, vai voltando aí. Vamos voltando. Está voltando, amor? Está em 800. Já está em 800? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, vamos colocar agora o papel e fazer a transferência aqui? Não, Paula. Espera mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Porque tinha tanta gente. Estava tão ansioso para ver. Você não quer lá mostrar a loja para eles o tudo isso? Vamos lá mostrar? Vamos lá. Então, vamos lá. Amor, vem comigo. Gente, enquanto vocês estão voltando, eu vou correr aqui mostrar a nossa loja. Entra aqui na minha loja também. Olha lá. Olha lá. Ela tem fãs da loja, tem clientes comprando. Tudo bem, queridinha? Ela já voltou. Você é de onde? Campinas. Campinas. Ela veio aqui na nossa loja comprar. Que legal. Eu não lembro que você deu curso para mim. Claro que sim. Essa semana, né? Você estava lá no anterior. Casa do Confeiteiro. Isso mesmo. Olha só, gente. A gente tem aqui toda a nossa linha de papel arroz. As formas, corantes, chocolate, pasta americana. Doma. Olha aqui. Os nossos corantes, os pós de decoração, os chantilly. Eu estou esperando vocês voltarem enquanto isso, tá? E toda essa linha aqui, ó. As pérolas, os bicos da Wilton. Bombrinha. Essa faca aqui que é maravilhosa para cortar bolo, ó. Grandona, tá? E os kits completos que hoje já estarão disponíveis lá no nosso site. Vamos voltar que o pessoal está voltando. O pessoal perguntou se eles vão estar participando do sorteio ainda, Paula. Claro que estão participando. Ainda estão participando do sorteio. Olha o Cimeiro que está correndo, gente. Olha que cor bonita, né? Desse papel aqui, ó. Olha lá. Da receita da calda. Anotem, então, a receita da calda. Eu não fiz a transferência ainda. Eu estava esperando vocês voltarem. A receita da calda é a seguinte. 7 colheres de açúcar, 150 ml de água, 4 colheres de gelatina em color e 2 colheres de corante branco. O passo a passo está na live anterior. É só hidratar a gelatina, derreter o açúcar numa caldinha ali e deixar esfriar e colocar. O tio Arildo falou que se precisar de segurança, que está de férias. Oi, tio. Do meu coração. Meu tio que eu mais amo na vida. Isso daí. Olha, Paula. Olha, teve um amigo que falou assim, Paula, você tem que abrir uma filial, Paula. Aquela filial é só loucura. Olha só. Que legal, né, gente? Quem sabe, né? Está nas mãos de Deus. Mas vamos aí. A gente não abriu a filial, mas a gente já está abrindo os cursos online que vai chegar na tua casa. Vai estar lindo. Maravilhoso. Tem tanta gente aí que está tão feliz que já fez a Semana da Confeitaria comigo presencial. E agora, logo em, você vai fazer aí na sua casa. Vamos para o tão esperado agora? Agora vamos. Atenção. Ai, Paula. Sério? Sério. Ai, que bom. Nós temos aqui agora, antes que caia essa live, né? E o pessoal tem que aprender. Gente, terminando a live, entrem na nossa loja virtual, lojapaulamelo.com, que está tudo cheio de desconto hoje lá para vocês. Inclusive, os kits completos de confeitaria a partir de hoje. Tenho aqui um papel arroz lindo da Minnie. Gostaram? Quem gostou, manda coração. Na hora de fazer a transferência. Se fosse o papel normal, nós fôssemos colocar aqui, a gente ia pôr assim. Certo, amor? Certíssimo. Que é o papel normal. Para fazer a transferência, nós vamos colocar ele invertido do jeito contrário. Qual é a transferência da minha foto? Ai, não. Olha só. E agora eu vou colocar aqui. Que bom que eu estou louco. Vem, segura aqui para mim, fazendo favor. Segura. Vem aqui. E coloco aqui. E passo a mão, assim, com bastante cuidado. Gente, compartilha essa parte da live, que é a parte mais legal. Eu quero todo mundo mandando corações aqui na hora que a gente tirar esse papel. Amor, será que isso vai funcionar? Ai, amor, pelo amor de Deus, será? Olha, Paula, eu vou falar uma coisa para ele, Paula. Sendo ele quem é, seu marido, uma coisa que eu já te falei, eu já aprendi a ter confiança em você. Porque a gente sabe que tudo vai dar certo, né, Paula? Tem que dar, né, velho? Exatamente. Olha aí, gente. Vai lá, galera. Vai chegando aí. Vou pegar uma fita aqui, depois que eu peço a dar um laço bem bonito, porque a Minnie merece ter fita. Merece ter laço. Ô, Paula, o povo está falando de você, mais pessoas comentando aqui que você teria que ter uma filial. Mas você tem já pelos sites de só comprar, né, Paula? Exatamente, gente, manda para o Brasil inteiro com tanto carinho e somos nós mesmos. Passa pelas minhas mãos aqui os produtos, é bem legal. Olha só. A Sandra perguntou que se for escrito, tem que imprimir e espelhar. Exatamente, Sandra. Se for escrito, tem que fazer invertido. Atenção. Atenção. Aqui. Aqui? Atenção. Agora. Vai lá. Contagem regressiva. Três. Dois. Olha isso, gente. O papel está ficando na minha mão. Está dando para ver? Perfeito. Ai, meu Deus. Tem coraçãozinho subindo? Cadê os corações que a gente está gostando aí? Ai, eu acho que está pouco. Tem compartilhamento desse pedaço da live? Olha aqui o papel na minha mão, gente. Uhul! Conseguimos! O papel está aqui. A imagem está aqui. Mostra se o papel está aí. Como é que a imagem está aqui? Não era nosso intuito fazer a transferência da imagem para o bolo sem utilizar o papel. Gente, olha só. Uma dica igual a essa aí, ó. Você só encontra aqui no nosso canal. Por isso que eu falo. Segue sempre a gente, porque a gente não tem medo de compartilhar o que a gente sabe, né? Gente, qual a nota que vocês dariam para esse episódio? Para esse trabalho. Olha lá. Vamos pôr glitter para ficar bonito. Olha que legal. Paula, agora... Não pode mais reclamar que não gosta de comer papel a rosto. Não precisa, não precisa. Porque gelatina é gostoso, mas... Então, né, Paula? E uma perfeição dessa... Acabou? Olha lá, ó. Vamos fazer agora aqui um lacinho. Mostra aqui, Alex. Olha a mini perfeita. Olha aí, gente. Mini, que nem diz a Paula, né? A mini é queridinha, né? A mini é sempre Mini, né? Tem alguns personagens da Disney que ficam eternizados, né? A Mini é uma delas. Olha lá. Vamos fazer agora o nosso laço. Porque Mini tem que ter laço. Ó, pessoal. Tá aqui, ó. Nota mil. Nota dez. Nota mil. Compartilharam, gente? Terminando a live, eu já vou publicar no meu perfil lá quem foram os danhadores. Porque como travou, a gente agora tá vendo lá na outra live quem... Compartilhou, tá? E aí eu já coloco o resultado dos ganhadores da vida pra vocês. Olha lá, um laço lindo com cara de Mini. Vamos cortar aqui a pontinha. Opa, cortei errado. Aqui. E agora vamos cortar. Assim. Tá lindo. Tá lindo, né? Ele tá show. Vamos colocar aqui agora o lacinho da Mini, hein? E quem quiser comer esse bolo, Paula... Ele estará disponível na nossa cafeteria. Muito bem. Muito bem. E aí... E aí...